Música Uma agenda com propostas para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul a longo prazo foi lançada pela Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional. O projeto Futura RS busca construir estratégias junto com a sociedade para enfrentar os problemas do Estado. Com base no acúmulo de mais de 20 anos de estudos, o projeto propõe um conjunto de debates sobre temas estratégicos, como o envelhecimento da população e finanças públicas. A ideia é fazer um plano, um futuro Rio Grande que não se entregue no final do nosso governo. Então estamos fazendo, copilando muita coisa que já foi feita, com a presença da sociedade civil que participa, e tornar ele um plano com propostas factíveis e que a sociedade assuma isso. Porque senão cada governo faz o seu plano, fica na prateleira como tantos que foram feitos nessas décadas. Música Música Música